O meu médico não respeita o discípulo, ele só está respeitando porque ele está vendo que vai entrar um golaço, a saúde do município está morta. Morta, falta de gerenciamento, falta de administração e falta de cúmplica, de, na realidade, ele está tão revoltado o cenário de saúde do município, ele está cagado. Ele está a questão dele aqui, não tem avaliação, não tem critério de chegar e pegar matéria de nossa casa, toda vez que ele gestionava saúde e fazia reunião com a sessão de moradores, a matéria está na nossa casa, é culpado de vereadores. Aí ele fazia reunião com os pastores, está na nossa casa, mentira, soltou com a verdade, todas as reuniões dessas que é feio, soltou com a verdade nessa casa, toda matéria que não vem pra cá é por que os vereadores querem votar. Não, nunca, nunca vem chegando nessa casa. Aí ela mandou a secretária e mandou a resposta, quando eu pedi pra ele que parou o salário no município, especialidade, hoje nós temos 802 pacientes cadastrados no hospital para urologia. Como nós vamos controlar o câncer de próstata? Porque tem urologia, só não escutar o feriado, não funcionou. Não vai trabalhar, não. Feriado, segunda-feira não tem, semana que vem vai ter. Tem 801 pacientes na fila. Como vai dar conta? Como vai ter um trabalho de prevenção no município que tem que ter investimento na saúde? Não respeita o médico, não respeita o outro, a outra grade, servidores, não respeita professores, não respeita os alunos que tem autismo, que tem parte de inclusão que eles precisam, ficar na sala de inclusão, não tem, liberou todo mundo, deixou abandonado e agora vem na última hora trazer, vou votar favorável. Porém, quando foi feito esse ofício, ele falou aqui, informa que encontra-se na SEMAT a elaboração do piso salarial médico compatível com toda a região. Quase dois anos, ele teve que apistar do mesmo para a Rávore para fazer o impacto. Dois anos, aí a doutora Ana Cristina botou a resposta, informa que a importância do novo piso salarial para os médicos, ele faz necessário, em virtude, da constante pedido de exoneração, e é a grande dificuldade de conseguir contratação para diversas especialidades. O município está afundando, ele sabendo, agora vai chegar o verão, que ele está vendo, não tem jeito. Querendo, querendo, os médicos são unidos, e o município ia parar, ele sabe que se a matéria não sai, eu duvido que daqui a dez dias ia parar. O médico ia parar, ele ia entrar em caldo. Você pode ver hoje, o automóvel está quinze dias parado, porque não fizeram, lá desde setembro, sem renovar o contrato. Tirou o dougano, que era do fundo, falaram que era o dougano, que era esse, botaram o caramboço. Dá uma vergonha. O automóvel está quinze dias, nós cortamos uma cidade que é cortada dentro de uma rodovia. Cidade cortada dentro de uma rodovia. Todos os acidentes de moto, de carro, tem muito trauma pesado, tem que ser tomografia. Não tem tomografia. A endoscopia está quebrada, vai funcionar semana que vem. Tem uma fila de exame. Aí está o cara fingindo morto. Não tem dinheiro. Mentira, tem dinheiro. O município não falta dinheiro. Você vai ver final de 2015, para meia do ABC, na época de campanha, esse dinheiro vai jorrar igual a chafariz. Tem dinheiro à vontade. Isso é uma política feia, a política é ultrapassada. Essa política o povo tem que acordar. Nós não podemos deixar o município morto. Dois anos, depois da lei de dois anos, dois anos sem administração. Dois anos em que morro. Nós estamos vendo dois meses, dois anos, a cidade abandonada. Com descaso na saúde, com descaso na educação, com descaso na segurança. Aí o cara vem agora, não tem dinheiro para dar, está te dando nada. Não tem dinheiro guardado, isso é conversa fiada, isso é teatro. Na realidade, o prefeito Venezes da Vax, Barrio Globo, que gosta muito de fanfornão, vai inaugurar isso. Inaugurou-se, era foto. Estava botando no jornal o RJ1000, o jornal que costuma botar, mas vai lá ver, nada funciona. É um fanfarrão, é uma conversinha fiada. O município é montado com a farsa. Não funciona nada. E o que funciona é meia sola. Um homem que teve oito anos de frente na prefeitura, uma bela administração, hoje o povo tem a maior frustração. Botamos no prefeito e deixou o povo decepcionado. Ele está pensando que vai fazer igual o governo estava, o Sérgio Cabral, na reta final vai jogar. Aquilo é um pau. A Crivela reivindica no modo que vai ser o município. Vai lançar a candidatura, vai tentar fazer a obra. Se Deus quiser, o servidor aqui vai acompanhar. Dois mil e dezembro é que é outro negócio. Porque falta de compromisso com o povo, falta de transparência com a cidade, falta de respeitar os servidores. Porque o servidor é moda, sim, o município. O cara, no respeito do servidor e no respeito da população, não tem governo que anda. E o governo é esse. É um governo que não respeita o servidor, não respeita o povo. Está pensando que o povo aqui é lixo. Mas vai ter resposta. Dois mil e dezembro, aqui o botãozinho, botãozinho verde vai dar resposta. Pode ficar tranquilo.